E olha só, gente, na quarta reportagem sobre o mercado de eventos, a gente vai falar agora que parte, geralmente, a noiva, depois do vestido, é a decoração o que ela mais se preocupa, né? A parte boa aí é que o assunto gera muitas possibilidades que atendem a todos os gostos e a todos os bolsos. Você consegue imaginar uma festa sem decoração? Impossível, né? Um casamento, então, sem um ambiente cheio de enfeites e beleza é meio difícil de acontecer. E quem é decorador, como o Joseph, por exemplo, acaba tendo muito trabalho para agradar o cliente e sair tudo como planejado. Todo cliente, seja noiva, debutante, formando, ele chega aqui e o que ele quer saber é que a festa dele esteja linda no grande dia, né? E cabe a gente ouvir, entender e transformar isso numa decoração que leve o estilo desse casal, dessa debutante ou desse formando. E nesse mercado de eventos atual, algumas tendências têm sido observadas. Nós chegamos recentemente em São Paulo, né? Na Feira da Gift, que é que dita a tendência durante todo o ano. E esse ano, definitivamente, é o ano do dourado, o dourado envelhecido. Não aquele dourado tão vivo, a folha de ouro que a gente chama, né? Isso para os vasos, para as poltronas, para as peças, até mesmo para o tapete. E como o pessoal está tentando gastar um pouco menos, os decoradores estão aprendendo a trabalhar com menos dinheiro também. Mas mesmo assim, manter a qualidade e a beleza do trabalho. É o uso do minimalismo. O que é o minimalismo? Você deixa um pouco de lado as flores, né? Porque o que encarece um evento são as flores. Então você deixa um pouco de lado as flores e trabalha mais peças, né? Pode trabalhar castiçais, se o evento for mais rústico, o uso de gaiolas, elementos na madeira, né? Tudo isso faz com que o valor caia no final. Mesmo assim, ainda tem muita gente querendo gastar. E naquelas festas mais glamurosas, onde o orçamento não é um problema, que não pode faltar, são os lustres, que chegam a ocupar grande parte da festa, além das peças espelhadas e dos famosos tapetes persas. Tudo para deixar a festa inesquecível. Goiânia em si gosta muito de festa. E gosta de festa boa, né? E o luxo são os lustres, né? A gente chega a fazer casamentos com 20, 30 lustres. É o ponto alto da festa glamurosa, são os lustres, sem dúvida. Tudo muito bonito, né?